Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui de mais um remédio. Hoje nós vamos falar do Viagra, que é o famoso sildenafila. O sildenafila é um remédio que inicialmente foi estudado para problema cardíaco e pulmonar. Ele é um medicamento da Pfizer, hoje já tem quebra de patente, então você usa, existe genérico, mas na época eles estavam investigando para hipertensão pulmonar e viram que várias pessoas tinham problema, tinham problema que não era um problema, que queixavam e relatavam problemas com ereção, ereção prolongada, ereção por mais tempo, os homens começaram a ter esse relato, eles pararam de mexer com essa parte da pressão pulmonar e usaram principalmente para disfunção erétil. Para usar esse remédio tem que ter liberação do seu cardiologista, do seu médico, para ver se não tem problema. Um medicamento desse pode causar aí uma ereção por até algumas horas. Claro que vai precisar do estímulo, ele sozinho não faz nada, mas ele é usado principalmente para disfunção erétil. Claro que também é usado para hipertensão pulmonar, então o pneumologista prescreve muito para quem tem essa doença que chama hipertensão pulmonar. É uma doença grave que tem um aumento na pressão da artéria pulmonar e pode causar uma dilatação do coração. Em geral quem tem hipertensão pulmonar não morre do pulmão, ela acaba tendo problema de embolia, trombose, derrames e infartos. Então quando não tratado, a hipertensão pulmonar viagra é uma doença muito grave que com os tratamentos de hoje em dia tem tido muito sucesso. Tá bom? Já ouviu falar desse remédio? Já tinha ouvido falar do viagra? O viagra ele é tão conhecido, gente, que ele chega a ser um dos remédios mais vendidos, principalmente nos Estados Unidos, que a gente que tem controle é um dos 10 remédios mais vendidos do mundo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!